Como está sendo tratada a segurança para o 5G? O 5G tem um grupo de trabalho especializado na questão de segurança. Eles têm, sim, muito trabalho bem desenvolvido, porém, o que a gente tem visto hoje no mundo é um tema polêmico até, que envolve questões políticas. Mas o que a gente acredita é que o Brasil, assim como outros países, estão tomando ações nesse sentido, eu cito aqui o caso, por exemplo, da Alemanha, onde se estabelece um laboratório local, onde você tem a capacidade de análise desses equipamentos que estão sendo fornecidos, onde você passa a ter uma certa garantia, uma capacidade local de análise, para poder evitar esses episódios de falhas de segurança que são perpetrados com outras intenções que não são de um hacker normal. São intenções governamentais. Então, a segurança é um ponto crítico para o 5G? Ele é um ponto de atenção. Nós estamos aqui falando de uma transformação na sociedade, onde o 5G tem uma capacidade de entremear a nossa vida de forma que a gente nunca experimentou. Está se falando bastante na adoção do 5G como infraestrutura, por exemplo, para infraestruturas críticas. Então, quando você está falando, por exemplo, de colocar toda uma malha de energia, de distribuição de energia elétrica, por exemplo, de um país, associada a uma rede de telecomunicações desse jeito, você tem que ter uma certa preocupação em garantir, sim, a segurança dessas redes. Obrigado. 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 Obrigado.